Nós estamos falando então de decisões de sequências, ou seja, uma sequência de símbolos. A gente está estudando técnicas para fazer uso de algoritmos para decidir qual é a melhor sequência de símbolos. E nesse momento, para não deixar nenhuma dúvida, é bom reiterar a diferença que há entre decidir a partir de uma sequência de símbolos versus decidir a cada símbolo. Ou seja, essa decisão símbolo a símbolo é mais simples e a gente deve usá-la toda vez que possível. Mas em um cenário genérico, onde os símbolos não sejam independentes, a decisão ótima acaba sendo requerindo ser feita em cima de toda a sequência de símbolos. Então é isso que está sendo dito aqui. Se a gente tiver, no caso mais geral, uma sequência de símbolos, a gente precisa levar em conta toda essa sequência. Mas, no caso especial desses símbolos serem independentes, a gente pode fazer uma decisão de símbolo a símbolo, que ela é tipicamente mais simples. Então, em outras palavras, nós precisamos usar essas decisões com base em toda a sequência, e em situações, por exemplo, onde não há essa independência. Isso acontece principalmente em dois casos, aqui em comunicações digitais. O primeiro é, no transmissor, eu uso um código convolucional. Então, esse código convolucional, ele vai gerar uma estrutura, como a gente vai ver adiante. Uma outra situação que não vai ser vista agora nessa discussão, mas é bem similar, é o canal ter memória. Ou seja, o canal ser, por exemplo, um sistema linear, invariante no tempo, mas com memória. E aí a gente também tem uma estrutura inserida por essa memória. Ou mesmo a gente pode lidar com ambos os casos. Ou seja, você tem um código convolucional, cuja saída, depois de modulada, atravessa um canal que tem a memória. Então, é como se eu tivesse que juntar a estrutura que foi imposta pelo código convolucional, a estrutura que é imposta pela memória do canal, e aí a complexidade fica, eventualmente, bem grande. Mas eu posso lidar, então, com isso, e a decisão ótima seria baseada também em sequências. Então, quando a gente está precisando fazer uma decisão para achar qual a melhor sequência, de acordo com o critério de maximum likelihood, o algoritmo de Viterbi é um dos que aparece como solução. E ele vai poder ser usado toda vez que a gente formular o problema, como a busca em uma treguiça. Porque o Viterbi vai permitir a gente achar o melhor caminho nesse sentido de maximum likelihood. E ele é usado nesses dois casos acima. Na decodificação de um código convolucional, que foi esse caso 1 aqui. Ou para combater a interferência intersímbolo, também é chamada de ISI, que é causada pela dispersão quando o sistema LTI tem memória. Ou seja, a resposta ao impulso dele não é um único impulso. Então, essa memória acaba criando uma estrutura. E o Viterbi permite, então, combater essa interferência intersímbolo, equalizando o canal, ou seja, desfazendo o efeito de interferência que o canal ocasionou. Obrigado. 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 Obrigado.